e aí meu povo tudo bom com vocês vocês já conhece o perfume h energy de eudora o terceiro perfume da linha h que nós já temos o h de eudora h aqua e agora h energy que traz uma proposta de perfume gélido com o acorde ice mint mas afinal de contas esse perfume é bom não é bom ele realmente traz a proposta tão fresca e gélida como briefing de propaganda de eudora bom fica nesse vídeo vou te falar sobre essa fragança que tem muitas pessoas dizendo que a fragrância não é boa que tem excesso de algumas notas que não tem um cheiro predominante como é dito pela eudora então eu vou trazer minhas sinceras percepções sobre essa fragrância que eu já fiz os testes então fica comigo que após essa resenha tenho certeza que ficará tudo muito bem explicado sobre h energy de eudora esse perfume adquiri na soube e cosméticos não é parceira do canal mas tem um atendimento maravilhoso o envio é muito rápido eles enviam inclusive por mercado livre então aqui na descrição do vídeo tem o contato da soube e cosméticos que inclusive já fiz aquisição do golpe de eudora um perfumático e já fiz resenha está aqui no canal vou deixar passando aqui no card então é uma empresa que eu recomendo pode ficar tranquilo que o atendimento é maravilhoso e o envio é bem rapidinho bom vamos falar desse perfume h energy de eudora o que nós podemos falar sobre esse perfume se você quiser também vejam só tem um desodorante que foi enviado para subir que também é muito bom gostei desse desodorante um cheirinho maravilhoso gente vale muito a pena bom esse desodorante de eudora e nessa caixinha azulada estão vendo esse daqui um desodorante colônia a caixa ela segue essa proposta azulada da fragrância estão vendo e aqui o frasco que é um frasco que remete ao mesmo aos mesmos frascos da linha h só que agora vai com essa etiqueta aqui que remete aço escovado e o borrifador é um ótimo borrifador vejam só é um ótimo borrifador gente vejam só gostei do borrifador tá é um borrifador muito bom e o que falar desse perfume falar que você tem que fazer inscrição no canal você ainda não é inscrito então vamos lá se inscreve deixa o seu like nesse vídeo segue lá no instagram e vamos falar de perfume fresco para calor esse perfume ele remete exatamente a isso precisa de um perfume bem fresco gélido é o que essa fragrância entrega sei que tem muitas pessoas criticando a fragrância falando lá mas é um perfume que não tem nada demais não é nada inovador é um perfume mais do mesmo que tem muitos outros perfumes com essa mesma proposta caramba vamos lá primeiro de tudo é uma fragrância que está na faixa dos seus 80 reais já não podemos exigir muito é um perfume bem popular para agradar as massas é um perfume dia a dia um perfume coringa é esse exatamente o perfume é essa a proposta eu acho que se tem tanta gente criticando que é algo exclusivo parte para a perfumaria de nicho quando nós temos perfumes que fica aí nessa faixa de 80 reais por que exigir tanto a mas tem outros perfumes mais baratos que entrega uma proposta melhor e a gente faz o seguinte faz o teste na fragrância não gostou não compra mas testa primeiro não gasta o seu dinheiro seus oitenta e tantos reais no 90 reais em um perfume falar poxa não gostei caramba o risco foi seu cada e depois da nariz sua sentença mas então vamos falar da fragrância o acorde ice mint aqui descrito por eudora nada mais é do que limão siciliano bergamota e a nota de menta esse frescor gélido dessa dessa nota de menta está aqui presente de uma forma como eudora diz que são mentas congeladas aquela coisa toda muito bem o que nós temos aqui a menta traz esse frescor traz essa nuance gélida o limão com a sua citricidade e o floral cítrico da bergamota inicialmente você já percebe exatamente isso essa menta lembrando que a menta ela pode ter uma doença levemente adocicada e essa não é se gélida gente em cada borrifada você consegue ter essa percepção da menta inclusive vocês percebem que a menta tem sido muito utilizada na perfumaria nacional boticário já trouxe o dark mint que eu já trouxe também resenha aqui para o canal vou deixar passar aqui no i card e agora eudora no h energy também utiliza a nota de menta onde traz muito frescor traz o anúncio levemente adocicada e você percebe que o perfume tem essa proposta aqui nós ainda temos na sua evolução notas aquosas notas marinhas lavanda e a nota de sálvia a sálvia esclareia que está presente nessa fragrância ela reforça esse lado aromático levemente adocicado já começou a ser perceptível com a menta inicial da fragrância a lavanda trazendo frescor que é um floral também levemente adocicado então ele mantém esse equilíbrio esse leve dulçor que é perceptível na fragrância e o perfume ainda se mantém muito aromático as notas marinhas descrita por eudora não estão presentes principalmente aqui com relação ao calone algo salgado nessa fragrância eu não percebi em nenhum momento talvez na sua evolução no seu secagem algo muito sutil salino mas muito sutil não perceptível calone nós não temos notas aquosas tem presença fragrância temos sim as notas aquosas podem ser trabalhadas com alguma nota floral a fragrância e até mesmo frutada que pode estar aqui mas não está descrito na pirâmide olfativa na sua secagem o cedro do atlas que traz uma nuance um pouco mais seca um pouco mais densa comparado ao cedo tradicional ainda temos aqui o vetiver que também segue essa proposta terrosa mas sinto mais esse cedro e o âmbar marinho é um perfume que tem um lance levemente ambarada assim e o famoso mas que que traz a conchego é um perfume que na sua secagem você sente que o mas que está bem presente junto com esse âmbar marinho que traz essa nuance levemente adocicada que já tivemos inicialmente mas o que você sentirá é um perfume fresco aromático dia a dia versátil que entrega inicialmente uma proposta levemente mentolada que é reforçada principalmente pessoas notas aromáticas a sálvia esse dulçor que nós sentimos aromático é por conta dessa salva que está presente e sua base com esse cedro bem predominante não critiquem essa fragrância achando que é um perfume que tem uma baixa performance porque não tem uma baixa performance pelo menos na minha pele é um perfume que me entregou cinco horas e meia seis horas de fixação e na primeira hora uma projeção mediana não é rente a pele muito intimista mas não é um perfume que deixa um rastro enorme é um ótimo perfume para o dia a dia nessa faixa de preço ele entrega uma boa proposta para mim eu respeito a opinião de todas as pessoas para mim bruno esse perfume ele não é pior de todos os três o agaco pra mim é melhor mas esse daqui também é um bom perfume então se você quiser adquirir essa fragrância procure conhecê-la primeiro se você tem muitas dúvidas mas um perfume que dificilmente não agrada ele foi feito para agradar as massas é um perfume agradável um perfume coringa para esse calorão é um excelente perfume então eu acho que vale a pena conhecer você já conhece h energy de eudora se conhece deixa aqui nos comentários o seu like também é muito importante nesse vídeo e a sua inscrição se curtiu é só fazer isso e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente até a próxima Tchau